Aaaaaaah! Quem é esse cara? É o Léo e a lagosta. Ele gosta de viver intensamente. Qual é o segredo, Larry? Bom, tem que correr riscos. Ousar! E não pode, ah, não pode, ah... E não pode viver como esses dois. Vejam só. Sem ânimo. Fracos. Com medo da própria sombra. Patéticos. Larry, como eles podem compensar suas vidas imprestáveis? Eu vou dizer como. Vivendo cada dia como se fosse um húmte. E como fazemos isso? Vivendo como o eu, o Larry. Mas o que isso? Quieto, quieto. Vivendo como o Larry. 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 Mas, Patrick, pra onde estamos indo? Você vai ver, é o máximo. O que acha? Espere até ver a melhor parte. Olá, pessoal! Eu não sei não, Patrick. Parece muito perigoso. Isso é viver como o Larry. Um minuto aí, Patrick. Você está errado. Viver como o Larry não significa jogar a precaução pela janela e arriscar tudo numa coisa que pode custar a sua vida. Você não quis dizer custar a nossa vida, Pop Esponja? Não, Patrick. É só a sua vida. Eu não vou. Entendo. Então, esta é a sua palavra final, amigo. Sinto pena de você. Ia-hu! 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 O siri cascudo. Como será que está o Patrick com essa de viver como o Larry? Pobre esponja! Ia-hu! Eu sei que vocês estão bravos com as bobagens que o meu amigo fez. Mas vocês não são as únicas vítimas. Suas investidas descuidadas deixaram um buraco na casca que ele era. Vejam só. Então eu posso assegurar que os dias dele de viver o momento terminaram. Vocês não podem perdoar o que ele fez? E a propósito, o que ele fez para deixar vocês tão nervosos? Ele derrubou as nossas motos. Ia-hu! 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 Que medo! Muita adrenalina, espinha arcando, endorfinas correndo. Ia-hu! Eu nunca me senti tão vivo! Ia-hu! Legal, cara! Era isso! Lá vão dois caras que sabem viver. Contagem regressiva. Me orgulho deles. Esperem um pouco! Com a trajetória nesse ângulo, vão cair bem no... Recife Estripador! Vão ficar estraçalhados! Ia-hu! Olha, caras! Não era pra seguir o meu conselho literalmente! Era pra viver a vida ao máximo! E não pra se aleijarem! Olhem! Emergência Eeeeh! 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 Por que esses dois preguiçosos estão choramingando aí? Tem uma rampa bem legal no fim do corredor! E cabem mais dois aqui! O que o Larry faria, hã? O que o Larry faria? Eu vou te mostrar o que ele faria! Vem aqui! Eu disse pra vir aqui! Ei! Tchau! 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 Tchau!